Passa pelas vassouras dos garis, é levado nas pás e nos tonéis O cardápio das classes mais ralés, dos piores casebres do país Os idosos, os jovens, os guris, com as tripas roncando em busca vão O mais fraco tropeça e cai no chão, que com o peso da fome não aguenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão Não tem mínima noção do que é PAC, não dispõe de Sinai nem de SUS Tem valor simplesmente pra Jesus, mas pra ONU não tem nenhum destaque Se subir no batente do Projac é capaz de descer no empurrão Onde chega ninguém abre o portão, é por isso que às vezes arrebenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão Poluído produto putrefato, que suíno não quer e cão rejeita O que todo palpermo se sujeita, ingere sem usar colher nem prato Compromete o estômago azeda, o fato é capaz de causar indigestão Muita gente transforma em refeição por impulso da crise violenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão Estraçalha sacola por sacola, as piores doenças se expondo Comem restos que estão se decompondo, dando graças a Deus por essa esmola Não tem bolsa família, bolsa escola, fome zero e nenhuma doação Que a equipe do chefe da nação com mau cheiro do lixo se afugenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão O banquete de muitos miseráveis é no carro do lixo transportado O sabor é por todos rejeitado, o aroma é dos mais insuportáveis Tem contidos produtos recicláveis, ferro, flandre, alumínio e papelão E o tempero é a discriminação que pra mim arde mais do que pimenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão Remexendo o monturo da cidade, assim vive a chamada classe baixa Procurando garrafa, litro e caixa descartados pela sociedade Sem conter a cruel necessidade, sem fingir da tremenda humilhação Sem dispor de uma luva em cada mão e sem ter máscara de proteção na venta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão A tupecha o transporte da coleta, se armazena em aterro sanitário É o pão dos que escapam sem salário, onde só o descaso atinge a meta Onde todo organismo se afeta, onde reina a pior poluição Onde os germes tem proliferação e a saúde se acaba em câmera lenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão Foi Maria do bairro uma novela e foi Thalia quem fez a personagem Colocando na tela essa paisagem que a mídia tampouco nos revela Ser humano que nasce na favela e se cria no lixo como cão Espantando urubu e gavião e todo tipo de inseto que frequenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão O que nós batizamos de impurezas, o que mancha em carpetes e tapetes O vasculho do chão dos palacetes, o despejo das mais granfinas mesas O acúmulo dos cestos das empresas que abarrota caçamba e caminhão Um problema sem mínima solução, mas um caso que a mídia não comenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão Essa classe que sofre descrimínio no embalo do tempo se desnutre Dividindo carniça com abutre atirada nas mãos do extermínio Sem direito a patê nem laticínio, sem direito a sadia e perdigão Sem salsicha, salame e salpicão, sem pudim, sem picanha e sem polenta É o lixo do luxo que alimenta quem procura comida no lixão